Mais uma vez, aceite a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, Pastor Davi Miranda Filho. Aqui estou mais uma vez, irmão, para convidar vocês para o momento da oração. Orar é falar com Deus. Orar é estar junto com Deus. Vamos agora derramar toda a nossa fé. Vamos agora pedir a Ele tudo o que estamos precisando. Vamos agora colocar a nossa fé em prática. Vamos agora tomar esta fé em Cristo Jesus em nossos corações, para que as orações sejam respondidas pelo Senhor. Então chegou o momento de nós estarmos em oração perante o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estou, Senhor, mais uma vez na Tua presença, crendo, Senhor, que o Senhor agora está atento a ouvir a oração de cada irmão, de cada irmã, de cada ouvinte de casa, Senhor. Oh, meu Deus, em primeiro lugar eu peço, Senhor, perdão de todos os meus pecados, para que a minha oração, Senhor, não seja impedida, para que a minha oração, Senhor, possa ser ouvida pelo Senhor. E eu sei que agora, Senhor, não somente eu, mas também a todos os ouvintes de casa que estão no momento de oração, no momento íntimo com o Senhor, para estarmos aqui, Senhor, perante o Senhor, pedindo tudo aquilo que estamos precisando receber. Meu Deus, eu começo agora pedindo, Senhor, para que o Senhor venha agora libertar esta família. Venha agora, Senhor, entrar neste lar, para que este lar, oh Deus, seja tocado pelo teu grande poder. E esta pessoa agora, Senhor, que está com seus joelhos dobrados, este irmão, esta irmã, Senhor, que está pedindo uma benção especial a favor desta família. Meu Deus, meu Pai, visita agora, Senhor, este pai, este chefe de família, que talvez esteja doente, esteja enfermo, esteja passando uma grande luta, mas o Senhor é um Deus que tudo pode, pode agora superar todas as nossas necessidades. Meu Deus e meu Pai, eu oro agora a favor desta mãe, esta mãe, oh Deus, que está pedindo uma benção especial a favor dos seus filhos, esta mãe, Senhor, que está agora até mesmo derramando lágrimas por causa dos seus filhos que estão doentes, até mesmo já desenganado. Ah, meu Deus e meu Pai, o Senhor conhece agora todas as nossas necessidades. e eu peço, Senhor, e eu peço, Senhor, em Teu nome, Jesus, para que o Senhor agora venha realizar um grande milagre da cura divina, para que esta criança, para que este filho, para que esta mãe, para que este pai que está orando comigo agora, o Senhor possa ouvir o clamor, possa ouvir o pedido que cada um dos meus irmãos estão fazendo agora. Meu Deus e meu Pai, quantas vezes, Senhor, o diabo tem lutado contra o lar, contra a família, contra o matrimônio, mas no nome de Jesus agora eu peço a libertação desta casa, eu peço a libertação desta família, Jesus, se for enfermidade, o Senhor cura, se for problema, o Senhor resolve, se for algum mal-estar, o Senhor realiza o milagre, ó meu Deus e meu Pai, eu oro também, Senhor, para que o Senhor venha dar paz a esta casa, Senhor, quantos casais que já não conseguem mais se entender, quantos casais, Senhor, que já não conseguem mais perdoar um ao outro, mas agora, com Teu poder, com a Tua misericórdia, para libertar este casal, para libertar este matrimônio, para libertar, ó Deus, esta casa, de uma maneira toda especial, meu Deus, ensina-nos a orar, ensina-nos a clamar, ensina-nos a pedir, a favor do lar, a favor da família, Senhor, quantos que estão passando uma luta financeira, este Pai, ó Deus, que está desempregado, esta mãe que está desempregada, este filho que está procurando emprego, Senhor, há poder no Teu nome, Senhor, para abrir as portas que estão fechadas, e cada um deles, ó Deus, ter o trabalho e o sustento, para ter condição do alimento também, venha agora, Senhor, dar saúde a esta família, para que eles possam estar, Senhor, em uma vida normal, abençoadas por Ti, e assim eles possam trabalhar e ganhar o seu sustento material, meu Deus e meu Pai, quantas famílias agora que estão chorando, quantos agora, Senhor, que estão nesta casa e estão derramando lágrima, por um coração ferido, um coração partido, um coração aquebrantado, por causa dos problemas sentimentais, ou talvez esta irmã que chora, pelo seu marido que já foi embora de casa, ou talvez este irmão que chora, porque a sua esposa já não quer mais viver com ele, Senhor, se o Senhor colocar as mãos agora sobre este lar, eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor com o Teu poder, vai realizar um milagre tremendo, um milagre extraordinário, para que todos possam glorificar o Teu nome, por esta vitória, por esta bênção, por esta grande bênção que o Senhor tem para nos dar, através da oração, a favor deste matrimônio, meu Deus e meu Pai, neste momento de oração também, eu oro agora, Senhor, a favor das famílias católicas, eu oro, Senhor, para o Senhor entrar neste lar, para salvar este matrimônio, Senhor, ah, meu Deus e meu Pai, quanto nós vemos, Senhor, a necessidade do homem se entregar a Ti, de corpo, alma e espírito, quanto nós vemos, Senhor, a grande necessidade, de muitas famílias ser salvas, muitas famílias ser libertas, muitas famílias ser transformadas, meu Deus e meu Pai, nos dá entendimento, Senhor, dá entendimento a esta família, para que eles possam, Senhor, se entregar a Ti, se converter a Ti, se entregando ao Senhor, de corpo, alma e espírito, salva este lar, Senhor, salva esta família, salva este matrimônio, salva esta casa, Senhor, salva estes filhos, ó Deus, dando a bênção da salvação, eu também peço agora, Senhor, para o Senhor dar livramento dos todos os perigos, que tem nos rodeado, ó Deus, de dia e de noite, eu peço agora, Senhor, um grande livramento, para esta família, que nada possa acontecer, porque o Senhor diz na Tua palavra, em vão vigia os sentinelas, porque se o Senhor não edificar esta casa, em vão vigia os sentinelas, meu Deus, eu tenho certeza que agora o Senhor pode dar, um grande livramento para esta família, livrando do perigo, livrando das doenças, livrando de toda maldição, livrando de toda miséria, livrando de todo mal, porque há poder no nome de Jesus Cristo, o Senhor diz na Tua palavra, disse Jesus, tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis, tudo o que pedindo em oração, tudo o que pedirem em meu nome, eu farei para que o Pai, seja glorificado no Filho, e eu creio que agora o Senhor está com as mãos estendidas, para realizar este grande milagre, nesta casa, neste matrimônio, nesta família, mas Senhor, meu Deus e meu Pai, ainda oro também, Senhor, para o Senhor dar a grande vitória, a toda a Tua igreja, a todo o Teu povo, eu oro agora, Senhor, a favor dos meus irmãos, das minhas irmãs, que estão fazendo campanha na Tua igreja, aqueles que têm frequentado a igreja, Senhor, porque sabemos que quando nós vamos à igreja, recebemos o alimento espiritual, ah, Senhor, a Tua palavra diz, aonde dois ou três tiveram reunido no meu nome, ali estou no meio deles, e o Senhor tem se feito presente, para abençoar a cada irmão que está fazendo campanhas, a cada irmão, a cada irmã que tem feito votos a Ti, prometido ao Senhor, se o Senhor dar a resposta a eles, pela esta campanha que ele está fazendo, por esta campanha que a minha irmã está fazendo, eles prometem contar a bênção, a vitória, o milagre, a libertação, realiza o grande milagre agora, Senhor, realiza a grande vitória agora, Senhor, para que todos os meus irmãos continuem fazendo campanha, e o Senhor confirmando o grande milagre, a grande vitória, a grande bênção, eu oro também, Senhor, para o Senhor trazer o povo católico para a Tua igreja, eu oro também, Senhor, para o Senhor trazer os desviados, aqueles, meu Deus, que caíram e não conseguiram mais se levantar, eu oro, Senhor, por aqueles que estão fracos, desanimados, desfalecidos na fé, ah, meu Deus, oh, meu Pai, a Tua palavra diz, que o cair é do ó, mas o levantar é de Deus, levanta a Tua igreja, Senhor, desperta este irmão na oração, desperta a minha irmã na oração, dá entendimento a Deus para que todos saibam o valor extraordinário da oração, quanto a oração agrada ao Senhor, quanto Deus tem mostrado com o Seu poder, com a Sua glória, com a resposta divina, a todos aqueles que têm orado, o Senhor tem respondido, dá força, Senhor, para nós não desanimarmos, mas perseverarmos na oração, perseverarmos, Senhor, nesta campanha infalível, esta campanha que tem aprovação divina, que é a campanha da oração, meu Deus e meu Pai, dá agora, Senhor, a este coração, um desejo maior, de santificar a Sua vida perante o Teu altar, dá a este entendimento, Senhor, total esclarecimento, para que eles possam estar, ó Deus, orando, clamando a todo momento, a todo instante, meu Deus, eu sei que a oração, é quando nós estamos perante o Senhor, na maior intimidade, que podemos dizer assim, Senhor, porque o Senhor está atento a ouvir a oração, a Tua palavra diz, que as mãos do Senhor não estão encolhidas, para que não possa abençoar, e os Seus ouvidos não estão tampados, para que não possa ouvir, mas agora, Senhor, com as Tuas mãos estendidas, concede a bênção, a vitória, para cada irmão, para cada irmã, e através, Senhor, dos Teus ouvidos, o Senhor possa ouvir o gemido, o clamor, a oração de cada irmão, de cada irmã, meu Deus, quantos que não querem, ó Deus, pagar o preço da santificação, eles querem receber a bênção, mas não querem orar, muitos querem receber o milagre, mas quando convida para orar, muitos não querem, ah, meu Deus e meu Pai, e nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem um plano de salvação, com esta família, mas é preciso gemer perante o Senhor, é preciso chorar nos pés do Senhor, é preciso se humilhar com a boca no pó, para que o Senhor venha dar a resposta, quantos irmãos e irmãs que já oraram, de várias maneiras, com bastante perseverança, e se passaram vários tempos, e o Senhor concedeu a vitória, mas eles não desanimaram, eles permaneceram na oração, permaneceram na consagração, permaneceram diante de Ti, assim é, Senhor, dá esse entendimento agora, meu Deus, para que todos permaneçam na oração, permaneça com perseverança, e nunca desanimar, mas com perseverança, sabendo a Deus, que o Senhor derrama do Seu poder, da Sua graça, a todo homem, a toda mulher que ora, a todo irmão, a toda irmã, que clama ao Senhor, em oração, meu Deus e meu Pai, eu oro agora, Senhor, a favor de todas as pessoas, que estão doentes, eu oro agora, Senhor, a favor desta pessoa, que sofre do câncer, câncer no estômago, câncer na garganta, câncer no sangue, e inflamações internas, quanto a enfermidade, que está no corpo deste homem, no corpo desta mulher, meu Deus e meu Pai, mas eu creio que agora, com o Teu poder, o Senhor pode curar, esta enfermidade do câncer, o Senhor pode arrancar, esta enfermidade agora, com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, eu oro agora, agora também, Senhor, a favor desta pessoa, que sofre, de enfermidade nos ossos, o corpo dói, as pernas dói, as costas dói, tudo dói, Senhor, os braços dói, por causa das enfermidades, nos ossos, mas há poder, no Teu nome, Senhor, há poder, na Tua palavra, para que estas pessoas, sejam curados agora, arrancando toda esta dor, arrancando toda esta enfermidade, agora, no nome de Jesus Cristo, eu oro também, Senhor, para aquela pessoa, que sofre, enfermidade no estômago, enfermidade no bilis, enfermidade no baço, enfermidade no fígado, enfermidade na vesícula, enfermidade no intestino, enfermidade na boca do estômago, enfermidade na bexiga, enfermidade nos rins, vai curando agora, Senhor, para o testemunho, da Tua palavra, do Teu Evangelho, que o Teu poder, seja manifesto agora, que o Teu milagre, aconteça agora, para o testemunho, da Tua palavra, do Teu Evangelho, eu oro agora, Senhor, esta pessoa, que está com enfermidade, na coluna, se está sentado, dói, se está em pé, dói, se está deitado, também dói, esta enfermidade terrível, na coluna, o Senhor tem poder agora, para endireitar esta coluna, e colocar esta coluna, no lugar, para que as dores cessem, para que o milagre, aconteça, e o Seu nome, seja glorificado, nos céus, e na terra, meu Deus, e meu Pai, continuo orando agora, Senhor, a favor das pessoas enfermas, esta pessoa, que sofre das vistas, já não consegue, mais enxergar bem, outros, que já nasceram cego, outros, que o tempo passou, e as suas vistas, escureceram, mas pela Tua Palavra, pelo Teu poder, Senhor, agora, eu Te peço, abre as vistas, desta pessoa, para que esta pessoa, volte a enxergar, de uma maneira, tão perfeita, tão real, e o Senhor, agora, meu Deus, com o Teu poder, fazendo o milagre, acontecer, aumenta a nossa fé, Senhor, não deixa ninguém, duvidar do Teu poder, mas que todos, creia, acredite, no milagre, instantâneo, na mesma hora, ó meu Deus, eu oro também, a favor desta pessoa, que sofre dos ouvidos, que sofre da surdez, que muitas vezes, é aquele ruído, dia e noite, dia e noite, aquele assobio, dentro do ouvido, e não para, mas há poder, também, na Tua Palavra, Senhor, é no nome de Jesus, que eu peço, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em Teu nome, Senhor, eu peço, para que o milagre, aconteça agora, e esta pessoa, possa escutar, de uma maneira, tão maravilhosa, meu Deus, e meu Pai, oro também, a favor desta pessoa, que é muda, que não consegue falar, ficou muda, ou já nasceu muda, mas, mas o Senhor, mostra, Senhor, pela Tua Palavra, que o Senhor, curou os mudos, que o Senhor, curou os cegos, que o Senhor, curou os surdos, que o Senhor, curou os paralíticos, que o Senhor, curou toda a classe, enfermidade, e a Tua Palavra, não muda, Senhor, porque o Senhor, diz, esses sinais, seguirão os que crer, em meu nome, expulsarão os demônios, em meu nome, faralão novas línguas, em meu nome, expor as mãos, sobre os enfermos, e os curarão, opera milagre agora, Senhor, de uma maneira, toda especial, para que o Teu nome, seja glorificado, eu oro também, Senhor, a favor desta pessoa, que está com infecções, inflamações internas, tomando medicamentos, tão fortes, por causa desta infecção, que já está toda generalizada, no Seu corpo, esta inflamação, ó Deus, que está em Seu corpo, e está até mesmo, cheirando mal, mas há poder, no nome de Jesus, agora, para arrancar, esta infecção, para o Senhor Jesus, curar agora, esta inflamação, para o Senhor Jesus, curar esta alergia, que está neste corpo, ó meu Deus, e meu Pai, há poder, no Teu nome, há poder, no Teu sangue, Jesus, é o sangue de Jesus, que nos purifica, de todo o pecado, meu Deus, neste momento, de oração, Senhor, eu oro agora, Senhor, a favor desta pessoa, que está com enfermidade, no couro cabeludo, quantas irmãs, ó Deus, que o Seu cabelo, vai caindo, caindo, de uma maneira, tão terrível, outros, que estão perdendo o cabelo, Senhor, de uma maneira terrível, mas há poder, no Teu nome, e eu creio, porque o Senhor Jesus disse, se pedires e não duvidar, crendo, recebereis, aumenta a nossa fé agora, Senhor, para que este milagre, aconteça agora, e o Seu nome, ser glorificado, pelos anjos do Senhor, e todos aqueles, moradores da terra também, ó meu Deus, ó Deus, Pai, eu oro agora, a favor desta pessoa, que não consegue mais andar, de um tempo para cá, suas pernas se enfraqueceram, e ficaram com dificuldades, para andar, mas o Senhor, tem poder, para dar agora, Senhor, voltar a circular, o sangue nas pernas, desta pessoa, esta pessoa, que já tem as pernas mortas, e não consegue se mover, este paralítico, que está numa cadeira de roda, este paralítico, Senhor, que está em cima de uma cama, este paralítico, que anda com muletas, ou só anda em cadeira de roda, meu Deus, opera o milagre agora, Senhor, porque o Senhor, diz a Tua palavra, se nós orarmos, crendo, receberemos, ó Deus, Pai, ó Deus, Filho, ó Deus, Espírito Santo, e eu creio no milagre agora, Senhor, para que este paralítico, possa agora, começar a movimentar as Suas pernas, começar a andar, porque o Senhor, é autor do nosso corpo, é o Senhor, que criou o homem, semelhança a Sua imagem, opera este milagre agora, Senhor, para o testemunho, da Tua palavra, e do Teu Evangelho, meu Deus, eu oro agora também, a favor desta pessoa, que está sofrendo agora, das mais terríveis dores, no Seu corpo, até mesmo, tem pessoas, que estão com uma dor, tão terrível, que estão se contorcendo agora, por causa desta dor, há poder, no nome de Jesus, para arrancar esta dor agora, eu te peço, Senhor, arranca esta enfermidade agora, arranca este mal estar agora, que está neste corpo, porque o Senhor diz, em meu nome, expulsarão os demônios, em meu nome, farão novas línguas, em meu nome, colocarão as mãos sobre os enfermos, e os curarão, e eu creio agora, Senhor, que o Senhor está com as mãos estendidas, arrancando todo o mal, arrancando toda a dor, arrancando todo o problema, eu oro agora, Senhor, para esta pessoa, que está com depressão, esta pessoa, que só pensa em morte, esta pessoa, que só pensa em tirar a sua vida, esta pessoa, Deus, que está oprimida, esta pessoa, que está emmacumbada, enfeitiçada, e não sente mais prazer na vida, mas o Senhor diz, em meu nome, expulsarão os demônios, e em nome de Jesus, agora, eu repreendo, todo o espírito do diabo, todo o espírito satânico, toda a legião do diabo, que está oprimindo este homem, toda a legião do diabo, que está oprimindo esta mulher, eu te repreendo agora, no nome de Jesus Cristo, sai deste corpo, espírito imundo, sai desta vida, legião do diabo, sai desta casa, Satanás, o Senhor te repreenda, espírito imundo, sai desta família agora, esse demônio, que está oprimindo, colocando enfermidade, colocando brigas, colocando contendas, colocando dissensões, entre o homem e a mulher, há poder, no teu nome, Senhor, para estas pessoas, serem libertas, agora, e o teu nome, ser glorificado, opera a libertação, completa, Senhor, na vida do homem, na vida da mulher, meu Deus, ó meu Pai, eu sei que agora, Senhor, o Senhor está agora, enviando o seu poder, a sua graça, para a libertação deste homem, o sangue de Jesus tem poder, Satanás, o sangue de Jesus tem poder, legião do diabo, não adianta resistir, ao poder de Deus, esta vida já não te pertence mais, esta vida foi comprada, com o sangue, de Jesus Cristo, que foi vertido, na cruz do Calvário, para perdão e remissão, dos nossos pecados, meu Deus e meu Pai, neste momento glorioso, de oração, eu sei, Senhor, que o Senhor, abriu os céus, para derramar a bênção, a vitória, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, que está orando comigo agora, meu Deus, eu oro agora, Senhor, a favor de todos os irmãos, irmãs evangélicos, eu oro agora, Senhor, para que o Senhor venha despertar, e todos eles, ó Deus, ter o interesse de cuidar, das suas vidas espirituais, a tua palavra diz, que existe três tipos de morte, Senhor, a morte carnal, a morte espiritual, e a morte eterna, faz com que todos, possam entender esta realidade, muitos, meu Deus, que não estão cuidando, as suas vidas espirituais, e estão aí, fracassados, estão aí, derrotados, estão já a pontos, ó Deus, de morrer espiritualmente, mas tenha misericórdia, do povo, Senhor, tem misericórdia, Senhor, dos teus filhos, tem misericórdia, se compadeça agora, meu Deus, nós podemos ler, na tua palavra, Senhor, que quando, Moisés, estava no monte, recebendo, as tábulas da lei, ao povo, começou a desobedecer, e o Senhor, falou com Moisés, Moisés, eu vou castigar, este povo, eu vou consumir, com este povo, mas Moisés, intercedeu, pelo povo, e pediu misericórdia, e o Senhor, se arrependeu, e não fez, nenhum ato, contra aquele povo, porque aí, está a prova, do poder da oração, o poder da oração, é coisa tremenda, meu Deus, quantos que não entendem, meu Deus, quanto devemos orar, quanto devemos consagrar, quanto devemos, se dedicar, na tua palavra, no teu evangelho, ó meu Deus, e meu Pai, nós vemos, Senhor, a importância, da consagração, o Senhor, escuta, Senhor, aquele que se arrepende, o Senhor, se alegra, ao coração, que está arrependido, mas o Senhor, não pode ouvir, a oração, daquele, que não quer, se arrepender, porque diz, a tua palavra, que o Senhor, não ouve, o pecador, quando uma certa feita, o Senhor, havia curado, aquele cego, de nascença, quando os fariseus, vieram, questionar, aquele cego, ele diz, eu não sei, quem me curou, mas sei, que o Senhor, não ouve o pecador, se eu estou curado, é porque aquele homem, é de Deus, e assim, Senhor, nós sabemos, desta realidade, quanto devemos, consagrar, a nossa vida, perante o teu altar, já é a última hora, Senhor, já é o último momento, e nós temos visto, Senhor, a tua palavra, se cumprir, claramente, na vida de muitos irmãos, na vida de muitas irmãs, a tua palavra, diz, por se multiplicar, iniquidade, o amor de muitas, esfriaria, e é verdade, Senhor, os cultos de oração, Senhor, tem que haver, uma existência, para eles, vim orar, não há mais interesse, em consagrar, não há mais interesse, em jejuar, não há mais interesse, em santificar, as suas vidas, meu Deus, a tua palavra, diz, que o príncipe das trevas, cegou o entendimento, do homem, para que não veja, a sua glória, e realmente, Senhor, o diabo, tem cegado, a mente do homem, da mulher, para que ele, não possa mais orar, mas agora, eu repreendo, esse espírito, enganador, espírito enganador, Senhor, sai desse crente agora, espírito do fracasso, sai desse crente agora, espírito, de falta de interesse, sai desse homem agora, para que todos, possam se interessar, em se dedicar, a ti, se entregando, ao Senhor, de corpo, e alma, e espírito, meu Deus, e meu Pai, abre agora, Senhor, o coração, deste homem, este irmão, esta irmã, que está com o coração endurecido, perante a tua palavra, a quebranta agora, com o teu poder, não existe o coração endurecido, perante o poder de Deus, porque o poder de Deus, é maior, para quebrantar, o coração endurecido, meu Deus, perdoa pecados, agora, Senhor, eu te peço agora, para o Senhor, transformar, a vida desse irmão, crente, eu peço, Senhor, em teu nome, Jesus, para o Senhor, voltar, neste coração, agora, o primeiro amor, quantos que já perderam, o primeiro amor, por se multiplicar, iniquidade, o amor de muito, esfriaria, tem misericórdia, da tua igreja, Senhor, tem misericórdia, da nossa vida, Senhor, tenha misericórdia, dos obreiros, Senhor, tenha misericórdia, dos diacos, Senhor, tem misericórdia, dos presbíteros, Senhor, tem misericórdia, dos evangelistas, Senhor, tem misericórdia, dos pastores, Senhor, ó meu Deus, tem misericórdia, da minha vida, meu Deus, e de toda a minha família, também, tem misericórdia, agora, Senhor, desse irmão, membro, desta irmã, membro, tem misericórdia, também, ó Deus, dos desviados, para que todos, possam, Senhor, hoje, através desta oração, tomar um rumo, tomar uma decisão, perante o Senhor, ó meu Deus, e meu Pai, não sabemos, como orar, como convém pedir, mas o Teu Espírito Santo, que intercede, por nós, com gemidos, inespremíveis, e sabe, agora, Senhor, a nossa necessidade, que é tão grande, ó meu Deus, e meu Pai, quanto o Senhor, tem feito, eu sentir, no meu coração, a necessidade, do meus irmãos, orar junto comigo, na Tua igreja, por isso, Senhor, eu tenho convocado, os meus irmãos, na oração, eu tenho convocado, as minhas irmãs, na oração, e sei, que o Senhor, está tocando mesmo, para que eles, possam se animar, para que eles, possam se despertar, e vir, na Tua igreja, orar, meu Deus, eu creio, também, Senhor, que neste momento, de oração, o Senhor, agora, que sonda, o Senhor, que conhece, a intenção, de cada coração, de cada vida, e o Senhor, sabe, aqueles, que estão orando, com sinceridade, e aqueles, que não estão, orando, com sinceridade, tem pessoas, Senhor, que quando vai orar, ora, jogando as suas orações, ao vento, ao ar, porque não prestam, atenção, na oração, porque não prestam, atenção, no que estão falando, porque não estão, dando importância, dando atenção, na oração, e querem ser, incurados, Senhor, como é que pode, receber alguma cura, este irmão, que não se dedica, que não se curva, que não glorifica, Deus, meu Deus, tem misericórdia, faça, com que todos, possam, Senhor, com muita atenção, em seus corações, saber como pedir, como convém orar, como convém estar perante o Senhor, ó meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia agora, Senhor, deste homem, desta mulher, Senhor, que está agora, Senhor, realizando, um propósito em seus corações, o propósito do arrependimento, o propósito, do perdão divino, o propósito, Senhor, de se converter a Ti, se entregando ao Senhor, de corpo, alma e espírito, ah, meu Deus e meu Pai, estendei as Tuas mãos, poderosa agora, não somente a favor, dos meus irmãos, membro de nossas igrejas, no Brasil, mas em todo o mundo, quantos que também, ora comigo agora, através das ondas, da internet, a qual está divulgando o Teu Evangelho, a Tua Palavra, levando esta verdade, aos quatro cantos da terra, como diz a Tua Palavra, quando este Evangelho, for pregado em todo o mundo, aí virá o fim, sim, Senhor, prepara a Tua Igreja, para o arrebatamento, prepara a minha vida, Senhor, prepara a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, na consagração, quantos, meu Deus, que têm se esquecido, que o Senhor prometeu um dia, eu vou preparar lugar, mas voltarei, vos buscar, para que aonde eu estiver, vós estejais também, assim diz o Senhor, ó meu Deus, quantos irmãos e irmãs, que não percebem, quanto o Senhor está próximo, em buscar a Sua Igreja, os fatos reais, estão acontecendo, os grandes terremotos, as grandes, os grandes furacões, tudo mostra, Senhor, que o Senhor se aproxima, em buscar a Sua Igreja, a noiva querida, a meu Deus e meu Pai, e quantos que ainda não estão preparados, para o arrebatamento, quantos que ainda não estão preparados, Senhor, para a Tua volta, estão agora, Senhor, desapercebidos, com a vida cheia de pecado, e cheio de desobediência, mas eu te peço, Senhor, em Teu nome, tenha misericórdia, destas almas, tenha misericórdia, destas vidas, Senhor, para que eles possam, o mais rápido possível, se humilhar, perante a Tua Palavra, e voltar a Ti, se entregando ao Senhor, de corpo, e alma, e espírito, em santidade, meu Deus e meu Pai, sabemos, Senhor, que o Senhor é um Deus justo, o Senhor Jesus Cristo, que pode tomar, de nós, Senhor, uma responsabilidade maior, quanto o Senhor, tem se compadecido, de cada irmão, de cada irmã, quanto o Senhor, tem se compadecido, da minha vida, quanto o Senhor, tem se compadecido, com o Seu grande amor, a favor dos ouvintes de casa, mas no juízo final, Senhor, ninguém pode dar-lhes culpa, que não recebeu, oportunidade de perdão, o Senhor tem dado, todos os dias, a oportunidade do perdão, e muitos não querem, receber, esse perdão, muitos não dão valor, a estas verdades, que o Senhor tem mostrado, tem misericórdia, Senhor, desta alma, tenha compaixão, desta vida, Senhor, para que eles possam, entender, quanto é importante, se humilhar, perante a Tua Palavra, quanto é importante, se consagrar a Ti, se arrepender, dos seus pecados, se arrepender, dos seus erros, se arrepender, de toda iniquidade, tenha misericórdia, Senhor, eu te peço, Senhor, para que o Senhor, agora, estenda, as Tuas mãos, poderosa, e continue, abençoando, aos irmãos, e as irmãs, e os ouvintes, em casa, tem misericórdia, Senhor, tem de compaixão, Senhor, meu Deus, eu peço, agora, Senhor, se alguma coisa, eu tenho esquecido, de pedir, nesta oração, o Senhor, acrescenta, agora, se alguma coisa, esse irmão, que está orando, agora, e se esqueceu, de pedir, o Senhor, acrescenta, agora, se esta irmã, que está orando, comigo, também, se ela esqueceu, de pedir, alguma coisa, o Senhor, acrescenta, agora, porque está escrito, na Tua palavra, antes de nós, pedirmos, alguma coisa, o Senhor, sabe o que estamos, precisando, sim, meu Deus, dai a vitória, agora, dai a bênção, agora, dai o milagre, agora, de uma maneira, toda, especial, eu te agradeço, Senhor, por esse momento, tão glorioso, de oração, eu te agradeço, Senhor, por aqueles, que estão se dedicando, na oração, eu te agradeço, Senhor, por aqueles, que estão se arrependendo, seus pecados, agora, porque o Senhor, tocou nesta vida, porque o Senhor, tocou neste coração, porque o Senhor, tocou nesta alma, e muitos, agora, estão se convertendo, a Ti, estão se arrependendo, seus pecados, das suas iniquidades, eu te agradeço, Senhor, pelas campanhas, que o Senhor, tem nos revelado, eu te agradeço, Senhor, pelas bênçãos, que o Senhor, tem nos concedido, eu te agradeço, pelos grandes livramentos, eu te agradeço, Senhor, pelas grandes experiências, que o Senhor, tem me dado, através do Evangelho, através das Tuas palavras, através das orações, eu te agradeço, Senhor, por esse momento, de estar aqui, não somente eu, mas milhares, 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 de ouvintes, orando, juntamente comigo, e o Senhor, Jesus, agora, que está ouvindo, atenta, a oração de cada irmão, concede a benção, concede o milagre, concede a obra completa, e divina, para que o Teu nome, seja glorificado, e todos nós, podemos te adorar, Senhor, em espírito, em verdade, meu Deus, e meu Pai, eu agradeço, ao Senhor, para o Senhor, continuar, abençoando também, não somente os evangélicos, mas os católicos também, já é a última hora, Senhor, enquanto os católicos, que precisam ser transformados, quantas almas, que precisam ser transformadas, Senhor, tem misericórdia, tem de compaixão, fica conosco, Senhor, nos guardando, livrando, protegendo de todo o mal, eu te peço, Senhor, a Tua benção completa, na minha vida, e na vida de cada irmão, que está orando comigo agora, fica conosco, Senhor, glória a Deus, Pai, glória a Deus, Filho, glória a Deus, Espírito Santo, ainda quero, irmãos, fazer a oração do Pai Nosso, ore comigo, a oração que Jesus nos ensinou, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, o Pai Nosso e cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque é o Teu reino, o Teu poder, a Tua glória, para sempre, amém, 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 Senhor Jesus.